Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Renata Andrade, sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu vou ensinar tintim por tintim você a projetar um quartinho para um bebê do signo de Ares. Se o seu parto está previsto para acontecer entre 21 de março a 20 de abril, o seu bebê vai ser mais um ariano entre nós. E os bebês e as crianças de Ares, eles têm como característica serem crianças com bastante iniciativa, bastante atitude e fôlego imenso para brincadeiras, traquinagens, artes, vai deixar você um pouco de cabelo em pé. E no futuro eles têm a ser crianças e adultos bem competitivos. E com relação às cores, o signo de Ares, ele é regido por mate e que as cores tendem a ser preferidas o laranja, o amarelo e o vermelho. Só que para um quartinho de bebê, essas cores costumam ficar um pouco forte demais, eu acho que você vai até concordar comigo. Só que, assim, também se você de fato quiser optar por seguir a astrologia para projetar o quartinho de bebê, você pode optar por essas cores, mas em itens pontuais no quarto. Mas de uma forma geral, se você optar por isso, você tenta trabalhar com essas cores mais fortes, mas agregando com cores mais neutras, como o cinza e o branco, que aí o quartinho vai funcionar de uma forma mais harmônica. Uma forte característica dos arianos é não gostar de se sentirem presos. Então, para esse ambiente, é legal você trabalhar uma disposição de móveis bem coesa, pensando em deixar espaços para circulação, para a hora da brincadeira. E também com relação aos móveis, o ariano, por ter uma personalidade mais direta, mais objetiva, você pode optar por uma coisa um pouco com linhas mais retas, uma pegada mais moderna para esse quartinho. E a palavra chave para caracterizar uma criança do signo de Ares é aventura. Eles são super aventureiros, eles costumam se destacar bastante em esporte na escola, você vai perceber isso desde cedo. Então, você, de repente, pode apostar em um tema para menino, com temas esportivos, de bolas. Lá na Potinho de Mel, a gente tem uma linha também de quadrinhos com bolas de vários esportes, que é bem bacana. E também, para meninas, vocês podem optar pelo tema bailarina, que também é um esporte super delicado, que as meninas costumam amar. E se você quiser levar o tema para uma forma mais literal, com relação ao signo, que é o bicho de Ares, é o carneiro, a ovelha, então vocês poderiam optar por um quartinho de ovelha, que, aliás, é um tema super neutro, que funciona tanto para menina quanto para menino. Esse kit aqui de higiene é muito fofo, e eu trouxe para vocês a da nova coleção da Potinho de Mel, que eu vou deixar o site aqui embaixo para vocês irem lá conhecer. E ele traz uma ovelhinha aqui, tem na versão de menino, tem na versão de menina, e ele é muito fofo, super prático. Vocês, com certeza, vão precisar de um kit de higiene, é muito prático para higienizar o bebê, levar para lá e para cá. Inclusive, uns tempos aí atrás no canal, eu fiz um vídeo explicando todas as funções do kit de higiene, que eu vou deixar linkado aqui. Se vocês ainda não sabem, eu aconselho vocês a irem lá conferir. Então, corre lá no site da Potinho de Mel, e a capa do jogo, você escolhe também lá no site a cor que vocês preferirem. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a criar o quartinho perfeito para um bebê do signo de Ares. E espero também fortemente que ele não seja um ariano muito impaciente, que nasça na data certa para, de fato, ser do signo de Ares. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like para ajudar aqui o canal a crescer. E o mais importante de tudo é se inscrever no canal. Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo, tudo para decoração do quarto do bebê. E no próximo vídeo... Ah, e não deixe de seguir a gente nas redes sociais também, que a gente sempre posta dica e novidade por lá. E no próximo vídeo eu venho com mais dicas, tudo para decoração do quarto do bebê. Um beijo e até lá! Tchau!